E que porra é essa mano que eu entendi nada irmão Que porra é essa... uai Uai...é...é...é...A o que é aquilo ali...é PRF...é o que é aquilo ali mano Eita porra Que isso mano Meu Deus do céu velho. Que é esses mano tio? Passaram a mão no carro da rota? Da rota? Que é da polícia federal? Da polícia federal, é, da polícia federal pô. É. Caralho. Aí ô rapaziada. Eu tô vendendo um kart aí velho. Vocês estão a fim aí velho? Não, tá tranquilo tem um já mano. Caralho, como é que o cara consegue deixar esse carro aqui mano? Olha só, sem porta, sem capô. Caralho. O que que tá escrito ali dentro? Deixa eu ver. Débora. Débora? Tá deboche mano, tá escrito deboche tio. Tá deboche. Débora é foda. A namorada dele. Ih, ó o zone aí ó. Né, eles devem recuperar aí o carro aí que deixaram, né? Passaram a mão no carro. Aí aí senhores. Chegou uns caras mascarados aqui ó, atirando na praça pô. Tá, a gente viu, a gente viu, dá pra ver igual isso aí. Vocês viram alguma característica do vídeo? Os caras tava todo mascarados aí? Olha lá a branca, escorreram pra lá. Desculpa? O, ô ô, senhor policial. O que aconteceu aqui? Eu sou jornalista, por saber o que aconteceu. A gente também quer saber, né, meu amigo? Da polícia. Uma coisa assim. Roubaram duas. A outra eles levaram. A outra eles levaram pra lá. Deixaram só essa aí. Pra falar. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Mais ou menos, né? Obrigado aí, cidadãs. Disponha. Lembra aí do cara aí da BMW lá? Sim, sim. Quem é a outra da PF? Vai ficar largada aí mesmo? Tamo ajudando. Falou. Se precisar um guincho aí, cara. Tem que chamar um mecânico aí, pô. Tem que chamar um mecânico aí. Sou eu aqui, cara. Ah, pô. Eu sei lá, eu sei lá. Eu sei lá, eu sei lá. Eu sei lá, eu sei lá. Fala. Deixa eu saber a outra aqui, ó, seu policial. Quem que é o dono daquele guincho ali? Sou eu, sou eu. Não sei. Você pode revocar aquela VTR ali da PF? Calma, seu policial. Eu posso tentar. Só bem que leva aquele caminhão ali, ó. Lá na frente, lá perto do banco. Encostado naquele caminhão lá vai tomar. Olha isso aqui, véi. Ô, Steve, botaram fogo numa moto aqui. Via rebaixada, meu amigo. Caralho. Botaram um ferro velho aqui, ó. Tem que tirar esse ferro velho daqui, ó. Ah, mas vai fazer o quê? Não tem um mecânico aqui preste nessa cidade que tira essa porra velha daqui, ó. Que isso? Tirar o meu carro de lá antes que ele dá merda. Isso aqui é um lixo, cara. Ei, guincho, hein. Ei, guincho. Vai, guincho. Tá difícil esse guincho aí, hein. Oh, ah. Espera aí, senhor. Pode passar aí, pode passar aí. Caralho, que guincho demorado ouvir a gente tirar aquele carro, mano. Meu Deus do céu, mano. O cara não sabe usar guincho, cara. Que merda. Sai da frente desse carro, eu quero entrar ali. Oh, ah. Vai ficar na frente mesmo, caralho. Viu, quando o cara do guincho vier aqui, vocês podem pedir pra ele levar lá, a DP lá, por gentileza? Sim, sim. Pode deixar. É, vi que eu vou falar. O que aconteceu aí, cara? Ah, a sua cidade aqui já virou várias, já faz tempo. Aconteceu que roubaram ali, ó. Roubaram as 38 viaturas da Federal, deixaram uma aqui. O cara tava... Nossa, rapaz. Uns 55 mitralhador tava. Ah, tá claro que entrou o Federal aqui, era... Não era polícia, então. Era dinho, era ladrão. É, pô. Caralho, que que é isso? Guarda, você quer me retirar doido. Calma, só aguardando aqui, pô. Oh, vocês não ligam não, vou dar uma fumadinha aqui, beleza? Faz isso não, mas isso aí faz mal. Oh, você tá ligado que dá câncer, isso aí, né? Tô tentando parar um tempo já, tô tentando parar um tempo. Vingado da câncer. Vingado da câncer. Vingado, tem umas variedades aí pra contar pro senhor. Cheguei, cheguei, cheguei e falei. Ah, não sei se o senhor sabe, né? Mas tá tendo eleição pra candidato aí pra prefeitura da cidade. Entendi, eu fiquei sabendo disso aí. Eu falei aí com um dos candidatos, né? Que que ele vai fazer pra gente aí, que é do interior da agropecuária. E ele disse que provavelmente o Leite vai voltar lá pra fazenda. Ah, pode crer, mano. Fala lá com ele. Se ele coisa, eu apoio ele, mano. Qual o nome do candidato? Pois é. É o Pacheco lá. O candidato é o Pacheco. Não demorou, mano. Ele tá aqui? Você conhece que ele tá por aqui? Eu acho que ele tá na cidade, mas não tá aqui na praça. Deixa eu só ver aqui. Eu tenho um papo dele lá, mano. Dá um papo lá que eu mando todo mundo do Leite voltar nele, mano. Então, guys, eu ia explicar isso agora pra vocês que ele tá falando, né? Você não deve estar entendendo nada. É o seguinte. De uma hora pra outra, olha aqui minha fazenda. Só tem minha casa. É só assim, mas cadê a porcaria do Leite que você era o dono da fazenda e o Leite era seu? Ouvido aqui no oradinho aqui, ele não tá na cidade mais não. Ah, tranquilo, mano. Tranquilo. Mas depois eu falo com ele aí. De boa, de boa. Depois você me apresenta ele aqui que eu falo com ele aí. Eu vou arrumar uns votos pra ele pra ele passar aí fácil. O senhor já foi lá na Colômbia ver como é que ele tá lá? Não, eu vou lá dar uma olhada daqui a pouco lá, mano. Eu tinha que ver com os colombianos pra ver primeiro, né? Vou acabar as vaquinhas lá. É, eu vou lá e vou matar tudo. Calma aí. É o seguinte, pegaram as vacas tudo daqui e botaram lá na Colômbia. Ninguém avisou nada, tá ligado? Ninguém avisou nada. Botaram aqui. E a parada agora pra vender é aqui, mano. É foda, né, mano? Os caras nem pra avisar antes, tá ligado? Onde é que tá agora? É foda, foda, aí eu vou ter que apoiar o candidato aqui pra poder voltar pra cá, mano, né, as vacas, velho. É foda. É então, mano, aí vai tá suspensa. Tá suspensa, não tem como você pagar 60 mil pra pegar leite, né, mano? Que é idiota pra fazer isso. Lá na Colômbia é 60 mil. Vocês estão comemorando aí, mas... Aquelas vacas lá vai morrer de fome, ninguém vai pagar 50 mil pra passar lá, não, velho. Ah, mas paga, pode falar. Os caras paga, pode assortar. Não paga, não paga. Aquela lá não dá nada, mano. 50 mil por semana, mano, essa porra é um roubo, velho. Você tá louco? 60 mil. Ah, eu vou sair para isso aí, eu não ganho dinheiro. Não, você não precisa de fazer leite, né, porra. Você vai pagar 50 mil pra pegar leite, porra. Você é doido. Dá muito mais de quanto eu pagar 60 mil e fazer relégio, velho. O negócio que eu tô pensando aqui é a gente lá na Colômbia tá com aquelas vacas tudo. Aquelas porra lá é tudo minha, tá ligado? Aquelas vacas lá, velho. Mas vão lá, os caras, eles pegaram a sua vaca e levaram pra lá. Pegaram, do nada, nem avisou nem nada. Só pegou e foi. Tem avisado também, né, velho. É foda, né. Pegou a vaca e botaram lá. Tipo, criaram asas nas vacas, velho. Confiscado, alguma coisa, ou... Nada, nada. Só pegaram as vacas e botaram lá em outro país, mano. Não faço nem ideia, por quê. Não pagaram nem... Não pagaram nada pra vocês, porra. Nada, nada. Pegaram as vacas e vazaram, tio. Tipo, roubaram. Roubaram. Mas roubaram. A gente vai reivindicar isso aí, pô. O que que acontece? Agora tá dando pra abater as vacas, entende? Então, por isso que eu tô pensando em a gente ir lá e matar elas logo, porra. Matar e a gente não ficar no prejuízo aí, velho. O problema é atravessar, velho. Só tem blindado lá na frente. Não, tio. Eu dou oito em contato com os caras lá, calma. Eu vou dar um migué nos caras, pá. Eu acho que precisa de gente, tá ligado? Eu tenho passaporte colombiano. Vai, eu vou fazer você lá, rapaz. Caralho, aquele guincho ali, mano. Demorou tanto que acho que até levaram o carro da coisa lá. O que que você tá fazendo aí, porra? Porra, eu vou puxar o canivete aqui. Eu vou cortar essa porra, hein. Sai fora, caralho. Caralho. Já peça aqui, ó. Cuidado dos canivetes aí, cuidado. Deixa quieto cortar essa mangueirinha aí. Já era, mano. E aí, quem vai lá? Quem vai lá? Quem tem coragem de ir lá? Vamos lá, rapaz. Eu vou lá, rapaz. É, eu tenho, caralho. Meu carro ali, a gente cabe quatro, mano. Eu tenho. Eu tenho a coragem de ir lá. Posso seguir no caminhão com o meu carro ali. Aí, o segurança e mais dois ali, mano. Ô, faz assim, ó. Dá pra eu ir, eu posso ir lá, também. O restante vem de moto atrás. Eu vou de carro rápido. Eu vou lá. Desconcrito, hein, ó. Demorou, velho. A gente vai dar um jeito nisso aqui, mano. É ruim. Do nada tirar a porra do leite da fazenda, velho. Rapidão. Entra aí, entra aí. A linha vai entrar. Ah, vocês já estão tudo de cá? Ah, tá. Tá aqui, cheguei. Eu vou ali guardar minha pistola. Vai que dá merda, né? Não, tá tranquilo, tranquilo. Só seguir, só seguir. Vambora. Tá a porra. Pra seguir, né? Pra bater, não, caralho. Meu Deus do céu, mano. Tá muito lagado, tio. Não sei se é eu que tenho que reiniciar o PC. Os caras estão de Ferrari, né, mano? Os caras estão de Ferrari, tio. Parado seguinte, agora a gente vai lá na Colômbia, mano. Vou pegar minhas vacas, pelo menos a carne dela, velho. Vai te ferrar, velho. Porra, do nada tira a fazenda. Não fala porra nenhuma antes. Agora eu vou ter que apoiar um candidato pra poder voltar a fazenda, mano. Pro local. Você tá de brincadeira com isso. E o candidato lá, você conhece o cara? O que ele tá propondo aí? Só isso, só? Mais o que ele propôs aí? Ele tá propondo muita coisa, hein? Melhoria pro SAMU, pro mecânico. Mas só tá falando, falando ou já fazer alguma coisa? Porque se eu botar ele lá e não fizer nada, eu vou dar um jeito dele sumir, mano. A parada vai ficar assim, não. Tem que ver. Porque tem muita poleta que eu só prometo, né? Então, por causa disso. Mas ele medece que ia fazer isso aí. Vamos. Tem que achar ele aqui. Eu entrei em contato com ele pra falar com ele, velho. Cadê os mano? Tem um aqui atrás. E o restante já deve tá lá. Porque cada Ferrari já deve tá lá no local já, mano. Se o áudio tiver um pouquinho diferente, é porque tá o ventilador ligado, mano. Tá muito quente. E se o gráfico tiver um pouco ruim, é porque o FPS tá baixo. Eu medece que o abatedor das vacas vai ser lá na Colômbia. E o later vai continuar na fazenda ali. Ah, entendi, entendi. Aí vai ter um novo emprego, entende? De açougueira. A pessoa vai lá, vai matar a vaca e vai vender lá na cidade. Exatamente, mano. Mas aí você tem que pegar a minha vaca, mano. Não, né? Nem me pagaram, porra. Pois é, né? Não pode ser a mesma vaca, imagina. Como é que vai matar a vaca que eu ter o leite? Exatamente, mano. Não faz sentido nenhum isso aí, mas... Você vai ver que é a minha vaca que tão lá, mano. Eu já fui lá e dei uma olhada. Já dei uma olhada e as minhas vacas tão lá, mano. Eu vou matar tudo lá e depois eles se viram pra botar outra. O foda é passar por essa merda aqui, mano. Que deve ter gente aqui, tá ligado? Os blindadão, deve ter polícia. O que que eu vou fazer, mano? Não tenho nada em mente aqui, velho. Só na hora mesmo pra improvisar, velho. Eu acho que o pessoal desisteu de vir, né? Ficaram com medo. Ah, tem uns caras que é bundão, né, mano? Mas ali eu vou enrolar com o cara ali. Calma, pode deixar, vai ficar tranquilo. Ainda acho que eu tenho alguns contatos ali. Acho que eu conheço alguns ali. A polícia é muito colombiana, é. Ah, tá tranquilo então, mano. Aí você desenrola também, eu também. O foda é a polícia que estiver por aqui. Será que eles estão aqui na fronteira ou eles ficam lá pra cima? A polícia geralmente fica aqui, né? O exército, aí. Mas e eles? Eles ficam por aqui? Os colombianos ficam por aqui também. Cadê eles, velho? Se não estiver por aqui, a gente vai lá naquelas vacas lá, mano. Geralmente eles ficam na erva lá, da erva medicinal, né? Dos medicamentos. Ah, deixa eles lá, tipo. Então a gente vai ali na bavaca ali, mano. Se eles aparecerem lá, qualquer coisa, a gente fala alguma coisa. Os caras ficaram com medo mesmo, hein, mano. Só vem nós dois mesmo, hein. Porra. São uns bandos de bundão, mano. É, eu que vou ficar no prejuízo, hein. Aproveitar que eu tô de caminhonete e vou pegar carne pra caramba dessas vacas, tipo. Vambora lá, vambora lá. Vou puxar o canivete aqui. Vou puxar o canivetezinho aqui, pá. Aí, já mataram uma aí, já, ó. Já mataram uma. Vou pegar aqui, mano. Mataram aqui, ó. Vou pegar uma aqui, mano. Aí. Conduza a vaca ao abatedouro. A vaca morreu fora do abatedouro. Como assim, mano? Conduza a vaca ao abatedouro. Quem é que tá chegando aí? Ih, rapaz, os colombianos. Acho que os colombianos não tão ali, hein, mano. Meu Deus do céu, véi. Olha aí, mano. Isso vai dar muito ruim, mano. Qualquer coisa, eu falo com eles. Por quê, mano? Ai, daí, vaca. Porra. Conduza a vaca ao abatedouro. Onde é que tá o abatedouro aqui, mano? Cadê o meu segurança também? Que eu não tô... Ó, véi. Onde é que fica o abatedouro? Você sabe onde fica o abatedouro aqui? Fica ali, ó. Você tem que pegar a vaquinha e levar lá naquele galpão grande. Deixa eu pegar uma aqui. Mas eu não consegui pegar a vaca, mano. Acho que é lá mesmo que eu tenho que levar, mano. Olha naquele galpão grande, ele falou, mano. Você conseguiu, mano? Consegui ela vindo aí. Vem cá, vaquinha. Vou até dar uma ração especial pra você. Ela tá vindo. Você tá usando maconha, porra? Meu, hein. Vaca nem tá aí, tio. Tem mais cara aqui. Vou pegar a vaca, mano. Caralho, cadê, mano? Pressione F para abater a vaca. E aí, mano? Tranquilo? Calma aí. Tranquilo, ó. Mas o que você vai fazer aqui, ó, cabelinho verde? Calma aí, calma aí que chegou os caras ali. Calma, calma, calma. Guarda aí, guarda tudo. Vamos conversar com os caras. E aí, caralho. Tranquilo, tranquilo. Vamos conversar com os caras. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, mano. Calma. É, mané. Eu não preciso, né, terá. Calma, calma. Conversar, vamos conversar. O que você tá acontecendo aqui, mano? Calma, calma. Tudo dá pra conversar, calma. Eu tava procurando os senhores. Os senhores não tavam aqui. Podem se conversar, mano. Podem se conversar, mano. O que você tá fazendo aqui? É o seguinte, é... Eu... Vai ser um pouco difícil de explicar para tu, mas vamos lá. Podem se conversar, mano. Eu sou fazendeiro de la cidade del Brasil. Sou dono de... Praticamente todo o leite de... Tem minha fábrica. Só que eu acordei em um belo dia e minhas vacas sumiram tudo, mano. Sumiu tudo, minhas vacas. Ah, rapaz. E aí, do nada, elas apareceram aqui, mano. Tipo, coisa de... De outras dimensões, mano. Não sei se elas criaram aslas e vieram para cá, tá ligado? E aí, mano, eu não posso ficar no prejuízo, né? E você desse comida... Você desse comida, irmão? Sim, eu tô vindo aqui para dar comida a elas, exatamente. Porra, agora e agora? Aí eu tenho que alimentar elas. Eu tava procurando vocês aí pra estar conversando, tá ligado? Sim, sim. Você tinha visto, irmão? Para entrar na Colômbia? Não, por isso que eu tinha que estar falando com os senhores. Ah, ok. Eu vou conversar com o meu superior, sim? Um minutinho. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ah, caralho, tá vendo que eu vou ter que torrar? Tá, ninguém aqui... Nada de arma, hein? Ninguém sacanado de arma, hein? O senhor não viu ali a vaca vindo atrás de mim? Não, não, o senhor. Eu acho que o senhor... Acho que você tá usando uma paradinha aí, mano. Cuidado. Tá aí, chato. Eu devo estar vendo a coisa, então. Ó, uma dessa é pra mim, pô. Pô, eu fui ali, mano, e a vaca caiu no chão, mano. Eu não entendi o que aconteceu com ela. O senhor tem... Pegou lá um emprego deleiteiro? Sim, sim. Manos. Fala, irmão. Eu sou o superior de Sestre para cobrar a cidadania de vocês, irmão, se você não tiver isso. E seus amigos também. Tudo bem, irmão, mas tem uma coisinha pra falar contigo. Tipo, se as pessoas tiverem que pagar a cidadania para pegar leite em teu território, aquelas vacas vão morrer de fome, irmão. Ninguém vai pagar 60 mil para pegar leite aqui, irmão. Tiverem que pagar a cidadania, irmão. Você tem que pagar o meu território, irmão. Mas nem a vaca, irmão. Então, entendo, entendo. Então eu vou estar pensando nisso aí, depois eu volto aí, pra estar pagando essa cidadania aí, de amor? Ah, sim, sim Pô, eras e líder, né, Tonja, mano Joe vai deixar o dos três seguidos, mano Tudo bem, tudo bem, mano Vambora, né Eu não vou pagar 60 mil pra... Você também, mano Vambora, vambora Bom, pelo menos deu pra matar algumas vaquinhas ali Que se foda Tive que dar um miguel ali, né, mano Senão os cara ia meter bala em nós, né Até parece que eu vou pagar 60 mil pra... Ah, pegar a leite aqui Vai ser ferrático A porra da vaca é minha, eu tenho que pagar leite Pagar pra pegar leite Felizmente as vaquinhas vão morrer, né, mano Ninguém vai pagar esse valor todo pra pegar leite ali, né, mano É, não faz sentido nenhum, né Tem que achar esse cara aí, mano Esse tal de Pacheco que você falou aí Pra tirar essas vacas daqui, mano Tem que achar o mais rápido possível aí Pra gente entrar em contato com ele Senão vai dar ruim Perder as vacas assim de graça não dá não, velho Vai entender, né, mano É foda É foda, vamos ver Vamos ver o que vai acontecer aqui, mano Tem que falar com esse cara que se prefeito Que esse cara tá querendo ser prefeito Vamos ver se ele vai dar as paradas ali Se ele mesmo vai colocar Que aí eu vou ter que apoiar o cara pra O cara virar prefeito E assim a gente tem nossas vacas de volta lá, velho Tá osso Vai ver que tem um cara aqui que já tem o contato lá do cidadão Aí eu vou ouvir da boca dele o que ele vai fazer E aí eu vou começar a apoiar ele, mano Vamos ver se ele não vai ser prefeito nessa porra aqui Tá o pé ali É, aquela hora ali, né Não tinha o que fazer, né, mano O cara vem com a puta de uma arma Eu já sabia que ia acontecer isso E aí Ele queria que eu pagasse cidadania Todo mundo pagasse cidadania, tá ligado? Não tem nem como, né, velho Aí não tem como, tio 60 mil cada um pagar ali Pra pegar um leitinho Não tem como Bom, se a gente não conseguir, mano Aquela profissão vai morrer, mano Tá ligado? De leite Ninguém mais vai fazer leite Ninguém vai pegar leite, vai bater Então A gente vai ter que ver essa porra desse prefeito aí, mano Que tá querendo virar prefeito aí Vamos ver no que vai dar Vamos ver no que vai dar Sai da frente aí, tio Porra, deixa eu passar, velho Vou ter que ir ali na... O que que eu vou fazer? Vou ter que... O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu tenho que pagar esse cara aqui ainda Vou ter que ir lá no banco Sacar 5 mil pra pagar ele Porque ele ficou tomando conta ali, né Deixa eu ver minha gasosa Tá 30% Vamos ver se tem outro, né Candidato aí na cidade Vai que tem uma proposta melhor É, vamos ver, mano Vamos ver Mas você não falou que conhece o cara lá? Aquele cara lá que te falou? E essa, mas ele não tá Não tá aqui na cidade Não precisa ser agora não Não precisa ser agora não O negócio é... É quando ele aparecer aí E você dá um toque, tá ligado? E aí a gente conversa com o cara Deixa eu ir no banco Aí ele pegar o seu pagamento Apagar a multa aqui agora Tem um ladrão ali que é ladrão O que que é o negócio? Tá lagadinho, hein? Mano do céu Eu vou matar lagado Deixa eu deixar aqui Deixa eu nadar ali, né Ah, pode crer Tá, viu? Eu acho que aconteceu, caralho O que aconteceu aqui? A gente já voltou, porra Achei que vocês tinham sido Ué, mas os caras não te mataram, não? Tá doido em matar, mano Ninguém mata assim, não Mas você teve que pagar alguma coisa? Para que você tinha morrido, mano Pagar nada também não, irmão Eu falei que a gente ia conversar lá, mano Eu consegui dar fogo, mas os caras quase acertaram os filhos ali mesmo Ah, mas é porque você fugiu, né, mano? Se tá fugindo, tá devendo alguma coisa pra eles? É, claro, caralho Ah, então não era nem pra você ter ido lá, né, mano? É E o mecânico aí tá vendo que ele é de primeira viagem, mano Ele não vai conseguir rebocar isso, não, tio E eu acho que vai dar ruim, mano Ele não vai conseguir, não, quer ver? Fica olhando Ô, Mercólico, vai no teu celular Vou digitar rebocar aí Eu tô achando ainda que não vai dar certo, irmão Calma aí, calma aí Eu vou te dar uma ajuda aí, irmão Só um segundo Será que eu também trabalho na empresa lá Essa área é bonita, né, pia? Ô, Mercólico, o que você resolveu das vacas lá? Aê, aê, aê Aê Show de bola, valeu, meu querido Não, as vacas, infelizmente, vai morrer, eu acho, de fome, mano Eu não vou pagar 60 mil pra ir lá, né, mano Então, irmão, você tem que vir aqui, irmão Você tem que vir aqui e botar o cabo bem aqui, ó Bota o cabo de aço aqui Encostal no carro, aí Bota o cabo de aço aí Vamos ver se ele vai conseguir agora Nada, irmão, nada, nada? Nada, irmão, nada É, acho que tá rompendo o cabo de aço aí, irmão Vê desse lado aí, talvez o cabo de aço tá mais forte Porra, mano, você vai conseguir arrumar esse carro aí? Vou dar uma ajuda, pô O carro tá abandonado aqui depois de umas 3 horas Ah, é foda, né, mano Olha a mágica da solda aí Beleza, botou o carro onde a gente sabe, né Ih, rapaz, acho que essa solda sua aí Mas ele não faltou pra me botar uma vaga no estacionamento aí, mano Dá uma segurada Pra mim, quanto é não, a mesma coisa Pra mim, esse carro tá fudido ainda Desmontou tudo, cara Isso aí já era, mas você virou lata velha já Virou lata velha Nossa, aqui Só no Guedes Ô, eu sei que tem a fazenda lá O que você vai fazer com a fazenda lá? Você ainda não, irmão Você ainda não Tem que ver ainda Acho que compreender mais é vender agora Porque eu acho que a Zaqueia não vai voltar mais não, não, hein Não, não Acho que aquela Zaqueia vai voltar ainda Acho que ele vai voltar Vai ficar tranquilo É, só conversar com o prefeito, pô Futuro prefeito Eu acho que quem mandou lá pra Colômbia Tá querendo com o braço na fazenda Não, eu tô achando que quem mandou lá pra Colômbia Tá querendo meu voto Tá querendo meu voto pra poder se eleger também Tem essas coisas também Mas tá tranquilo A gente vai ver isso aí Será que é também? Sim, sim Sempre tem essas coisas Mas tá tranquilo A gente vai ver essa parada ainda A Zaqueia vai ficar lá, vai morrer Ninguém vai cuidar Então Uma hora ou outra ela vai voltar Quer dizer, eu vou ter que comprar outras, né? Não vai sobrar nem o osso daquelas vacas lá É, mano Já matei umas 4 ou 5 lá Que se foda Dá prejuízo a eles Calma aí Deixa eu pegar o dinheiro do cara ali Você tá solucionado que sabe o cara ali, mano Chega quebrando toda aqui na braça Desculpa aí, eu tive um AVC ali Vai ter de volta, hein, rapaz Mas agora não tem como, né? Chegou aí? Fazer a segurança lá por enquanto Não tem como Não precisa não Não precisa não Tá com o dinheiro aí? 5 mil? Chegou aqui Muito obrigado, é Tranquilo, mano É, por enquanto eu precisar de segurança a mais, né? Não tem o que fazer lá, não, mano É, o mecânico ali não desistiu não, mano Mano, agora eu vim com outro carro lá, mano Acho que eu vou ter que dar uma mão pra ele, hein Ele não vai conseguir fazer isso aí, não Olha, aquele mecânico ali é com o mugido Deixa eu ver Ô mecânico, ele tá vindo pela calçada ali Ele pede pros caras abrir Eu acho que o mecânico aí Preciso de um curso aí pra trabalhar Aê mecânico, só subir Só subir Desce, desce Aê, sobe, sobe, sobe O que é esse, Rafael? Jor, desengatou Pera aí, Jor, desengatar a marcha aqui Engata, engata aí Cuidado, vai quebrar o carro Quer dizer, mais, né? Desce, desce Desce, desce Vai pela frente, o mecânico Tem que descer Perto, botou um 5 aí dentro do caminho, cara Eu tô lembrando do senhor O senhor é o que? É que ele presteu o dinheiro, não foi? Pode Ah, cara, precisa de um curso pra trabalhar Não é possível, cara Pô, deixa o mecânico aí Tá se merecendo o cara, mano Você já tá com dinheiro aí pra mim pagar? Meu Deus, mano Eu tô drogado Eu tô drogado Que que é isso? Ô, irmão Ô, irmão, você quer uma ajudinha aí, irmão? Tipa, era 60, eu te paguei 70 Aí, foi, 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 foi Ih, soltou Vixe, eu não queria nem ver Mas tá bom, tá fechado Quer uma ajuda, irmão? Você quer uma ajudinha aí? Eu te mandei na mensagem, assim Não salva, né? Vê se salva onde você vai Calma aí Eu lembro, eu lembro Das mensagens Quer uma ajudinha aí, mano? É só engatar pra você ali Depois você vai e bora Você tava no farm lá da medicina Dos medicamentos Aí eu falei assim Ah, eu consegui te enviar pelo celular aqui Porque eu tava com dificuldade Quer uma ajuda aí pra engatar? Não lembra, você caiu Vai lá, vai lá Vamos ver se tu é bom mesmo Calma aí, irmão É isso, tem como saber se caiu ou não Entendeu? Porque eu mandei sim Se não conseguir vai Marcar um monte, eu vou lá Você vai saber Oi? Isso aí, eu... Mas não tem como eu saber Tá soltando, né? Não, cai na hora Aí tem a mensagem, né? Aí, se você não viu na hora Não é pra você dizer Vamos dar um jeito, vamos dar um jeito Deixa eu tirar o daqui Aí ele vai reto Porra, dá licença, né, irmão Dá licença aqui, né, irmão Caralho, você vai ficar aí dentro mesmo? Vai lá, tio Vai lá Cadê o cara? Pode ir lá, mano Pode levar agora Tá engatado aí pra ti? Tá, irmão Só ir embora Vai embora, tio Poxa, o que você tá fazendo, irmão? Só ir embora, mano Não, pô Esse... Esse rapaz aqui, ó Ele salvou minha vida, cara Não, o cara não ia embora, tio Mas eu não ia deixar você morrer lá, né, rapaz Não pode É, rapaziada Eu vou ficar com a gente por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele likezão Valeu, falou E fui, mano Vamos ver, vamos ver quem vai ficar com essa parada do leite aí, mano Vamos ver, vamos ver Tchau, tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma